Oi, amas loucãs que eu desse jeito não arrumar, eu sou aqui de paraquedas, então se inscreva, eu sou loucura do tempero da sua vida. Bom gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem muito like aqui nesse vídeo, porque loucão que é loucão que tem loucura no sangue. E se você é novo, esse é o primeiro vídeo meu que você tá assistindo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Kyla, aproveita já pra se inscrever, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo, e entra aqui no canal, porque aqui você vai encontrar outros conteúdos relacionados a ele. Se você ainda não me segue no meu Instagram, é esse aqui que tá na tela, eu sou muito presente com vocês lá. Vocês vão ficar por dentro de tudo, vão saber de tudo em primeira mão, quando tem vídeo, escolha dos vídeos, eu faço muito quieto lá pra decidir qual vídeo eu trago pra vocês. E como vocês viram no título, o vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que eu tenho um WhatsApp de iOS no Android. Vocês me pediram muito, muito, muito esse vídeo, e foi decisão de vocês também, lá no meu Instagram, eu fiz uma enquete, perguntei qual vídeo que vocês queriam, e vocês decidiram que esse era o melhor. Então eu vou ensinar pra vocês como baixar, como ter, como configurar, tudo certinho e no passo a passo, tá certo? E se você gostou do tema, mais uma vez, deixa muito like, porque isso me ajuda na divulgação do vídeo. Tá bom? Então vamos deixar de enrolação e bora lá começar o vídeo. Bom gente, eu vou estar ensinando a vocês a como ter esse WhatsApp de iOS. Vocês podem perceber que os emojis são de iOS, é tudo bonitinho, a confirmação da leitura, a confirmação da leitura de iOS, os balões, enfim. Vou pegar aqui o aplicativo, vou desinstalar. Pronto gente, já desinstalou aqui o aplicativo. E vamos lá, o primeiro passo é entrar no Google. Vocês vão escrever aqui, ó, Yo, dessa forma, WhatsApp. Eu vou deixar o link disponível pra vocês aqui na descrição pra facilitar. Mas se vocês quiserem ir pro Google, é simples. Entrou aqui no Yo WhatsApp, baixa a versão mais nova. Todos dá no mesmo. Clica aqui em baixar. Ó, vai aparecer essa mensagem dizendo que esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo. Mentira gente, nunca explodiu meu celular. Clica em OK. E ó, ele vai começar a fazer o download aqui em cima. Como vocês podem ver, ó. Concluiu aqui. Você vai clicar. Se o seu celular não aparecer essa barra, você entra lá nos download. Tá tudo certo. Ó, e aqui vai aparecer essa opção. Quer instalar esse app? Instalar. Gente, aplicativo instalado. Você vai clicar aqui, ó, abrir. Enfim, aqui você vai fazer o cadastro normal do WhatsApp. Concordar e continuar. Vou pôr aqui o meu número. Vocês podem ver que acessou aqui. Mas, gente, tá o WhatsApp normal. Vocês podem ver que esse WhatsApp normal de Android. Mas é muito simples. Vocês vão vir aqui, ó. Nesses três pontinhos. E vão aqui em Yo Mods. Daí vocês vão vir aqui em FM temas. Baixar temas. E aqui, ó. Em pesquisar, vocês vão escrever o nome iOS. E vai aparecer vários, vários temas de iOS. O que eu uso é esse primeiro aqui, ó. E aqui vai perguntar se você quer realmente aplicar. E você coloca OK. Depois que aplica, gente, o tema. Vocês podem ver que já fica daquele jeito. Vamos só dar uma conferida aqui. Se as mensagens estão... Ó, o balão já tá todo certinho. Já fica tudo no tema. Porém, os emojis não são de iOS. Vocês podem ver que os emojis estão normal. Então, pra aplicar os emojis também é muito simples. Olha. Vocês vão entrar aqui nos três pontinhos mais uma vez. E eu, mods. É, pode fechar isso daqui. E vocês vão vir aqui em configurações, backup de tela. Aparência. E vocês vão entrar aqui, ó. Emoji antigo, estilo iOS. E ativa. E agora vamos voltar lá, ó. Ele tá aplicando. Prontinho, gente. Ó, vocês podem ver que os emojis já mudam, ó. O emoji já fica todinho de iOS. Pera, não vai embora, gente. Foi esse o vídeo. Mas se você ainda não deixou o like durante esse vídeo todinho, a hora é agora. Não sai daqui sem deixar o like. Porque o like é de graça, minha gente. Tudo que é de graça, a gente gosta. Então deixa o like. Não cai o dedo. Não custa nada. Então deixa o like pra mim. E é isso. Super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar sempre sugestões de vídeos aqui pra mim. Tá gravando outros vídeos pra vocês. E é isso. Beijos. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos.